Senhor Presidente, eu inclusive sou autor de um dos projetos que foram apensados, o projeto que foi de relatoria do nosso hoje Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o nosso colega, o deputado Guilherme de Ritch. Nós aprovamos na legislatura passada o fim da saídinha, mas concordo com as palavras aqui do deputado Alberto Fraga de que não atrapalhe em nada a gente reforçar e aprovar e passar mais uma vez nessa Câmara dos Deputados o recado para a sociedade, para a população, de que essa Comissão de Segurança Pública está determinada a cumprir o desejo da maior parte da população, inclusive de eleitores das esquerdas, que eu vejo até pela votação do meu projeto que aumentou pena de furto, roubo e latrocínio, que mesmo deputados do PDT, mesmo deputados que fizeram parte da coligação que elegeu o presidente Lula, votaram, alguns deles votaram no projeto que aumentou as penas, então o problema da segurança pública e o endurecimento das leis penais é um assunto que atinge tanto a população que mesmo parlamentares mais à esquerda que teriam uma tendência de defender, como por exemplo o ministro Silvio Almeida chegou a defender a libertação de presos, não porque são inocentes, não porque foram julgados injustamente, mas porque o presídio não teria capacidade, em vez de trabalhar para aumentar a capacidade do nosso sistema prisional e para que o Estado tenha controle hoje do sistema prisional, em vez de ele estar nas mãos do crime organizado, enfim, mesmo parlamentares que estariam mais tendentes a um alinhamento a esse posicionamento, votaram por um endurecimento das leis penais, porque a maioria esmagadora da população entende sim que as nossas leis são frouxas, que os criminosos cometem crimes reiteradamente e não são punidos, quantas vezes você não conversa com delegados, com policiais militares, com guardas civis, que já encontraram, já pegaram o sujeito 14, 15 vezes e ele continua na rua e ele fala nas câmeras e fala em entrevista que logo vai estar de volta na rua, debocha da cara das autoridades em razão da frouxidão das nossas leis penais. Eu não só, como fui autor de um dos projetos que foi aprovado e relatado pelo deputado De Ritchie, do fim da saída temporária, aprovado na legislatura passada, sou a favor disso, como também do fim da progressão de regime, que a gente acabe com essa ficção hoje das penas que estão determinadas no Código Penal, que o preso de fato cumpra todo o período de prisão dentro da cadeia e trabalhando e estudando como determina a nossa legislação. Para mim, a ressocialização se dá por meio do trabalho, se dá por meio do estudo e dentro do presídio. Saída temporária e progressão de regime é um instrumento que auxilia o crime organizado a comandar o crime de dentro dos presídios. A gente escutou recentemente o parente de uma colega nossa foi assassinado por engano por uma facção criminosa e a gente teve a notícia de que o Tribunal do Crime julgou esses que mataram o parente dessa deputada e que um dos membros da facção participou por zoom de dentro do presídio desse Tribunal do Crime. Ou seja, e agora recentemente a notícia que tem utilizado até drones para você levar bens, armas, drogas para dentro dos presídios. A saída temporária e a progressão de regime com cumprimento de regime semiaberto, por exemplo, contribui para que de dentro do presídio o líder de facção criminosa consiga informação, comande o crime, consiga armas, consiga drogas, consiga repassar suas ordens para fora dos presídios e por isso que voto favoravelmente a esse projeto e tenho a esperança de que a gente avance ainda mais do que a gente já conseguiu avançar nas legislações da legislatura passada para cá. Obrigado, presidente. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, deputado Kim Kataguiri. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.